Olá galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo bom hoje a gente tá com uma treta mas já resolvi mini-hater esse arrombar pegou minha o cara que que é isso aí viado cheguei eu sou raizão na desgraça você não é acostumadinho em shopping gravar em shopping ficar só de uma pedra de Nutelagem eu sou raiz aposentado você se acalta a boca pega a trave ali ó vocês vão fazer virada assim assim tem uma pedra ali de assim ó não deu assim ó muita água aqui ó aqui ó vira para lá trave seu animalzinho tá achando que eu sou burro tô achando não tá escutando não tem que ter certeza para lá o índio lá na ponta lá ó arruma a trave direito só aquela no chão cuida que tem uns aqui ó meu Deus do céu não só só bota vocês não vão se se matar em cima da trave né arruma aí mini segura aqui ó o gol é sempre importante isso no véu aí já sabe o que a gente vai fazer então eu não vou ficar explicando vai ser isso e tu aí mano o que que tu tá falando aí boca nossa vamos derrubar na água ninguém faz nada antes do jogo eu vou derrubar você não tem prumo não cara eu tô botando no meio do rio cara você quer que eu pegue aquele capão bota lá ó vem aqui comigo rapaziada vou mostrar para vocês aqui ó esse aqui é o campo de futebol o campo de barro faz tempo que eu queria trazer esse conteúdo mas não tinha um moleque insano para gravar aí agora apareceu os dois boca aberta aqui já vou botar para se lascar espera relaxa relaxa irmãozão com certeza eu tô doente cara o que que deu tem o que mano melhorou já acho que é hernia a bola na virilha comenta aí família você sabe que pode ser o seguinte eu vou solta o moleque cara vem para fora do lodo vem vem para fora aí aí meu Deus do céu seguinte vai funcionar da seguinte maneira vocês estão se perguntando que vocês vão ganhar né que eu não vai ganhar mano que vocês vão ganhar mano teu carro tá lá tu não me der nada se eu eu vou ganhar esse jogo aqui relaxa vem cá ó seus povos vende ó pode bater mano tá provocando mesmo por aqui tá provocando eu vou jogar no bar eu vou te dizer mano você tá me dá relaxa pai relaxa hein já tá sem celular também nossa mano gravar com um moleque da início ó ninguém presta atenção ó o Fábio aí cara homem deu a cara tem noção que você pegou o o Pocassombra hoje fez um fiado de capacho para de ser assim mano a seguinte presta atenção presta atenção gente eu sou juiz vai ter cartão vermelho vai ter cartão amarelo ou querem saber das regras ou não quero então vem aqui pô vem Vem o Boca de Traída, você não tá jogando no jogo. Vem o Boca Aberta. Chega aí. Vai valer o que? Vai valer uma... vai valer 100 reais. Venha animal, venha. Se nós não ganharmos... Deixa dar as regras. A equipe é você e você. Vamos lá jogar seus caralhos, já que vocês não querem escutar. Vai, fala aí, fala aí. A equipe é você e o Boca de Traída contra os dois haters. Ah, mas aí tu não botou o time apelado, né? Porque o nosso não perde. Vai, vai jogar, vai. Bota a bola no meio e para o ímpar aqui pra ver quem começa. Aqui, você não tá no jogo, o animal. Vem pra cá. Sai do lodo. Não, não, mini, não, mini. Ele não, ele não. Tá ficando louco. Olha o tamanho do piá. Pode ser, vai de reserva. Vem para o ímpar. Para o ímpar, Boca. Vem para a equipe sem camisa. Pode ser? Vai lá, para começar o futebol animal. Ah, não, João. Começou. Perdeu. Ai, ai, ai. Vamos jogar na água? Ai, ai, ai. Ei, larga o moleque aí seus caralhos. Olha, já estão jogando na boca. Meu, jogaram boca na água lá. Ô, ô, para. Parou, parou. Ô, cagada aí, ô. Para, menino. Deu? Ô, viado, vocês vão jogar ou não? Que caralho. Sai daí, Boca Sombra. Vamos jogar no barro aí. Ah, vamos pegar o Boca Sombra lá. Vamos pegar o Boca Sombra lá. Pega o Boca Sombra, pega o Boca Sombra. Vocês vão jogar ou não? Fábio, vocês vão jogar ou não? Fábio, ele é igual você nas antigas. Para. Para. Caralho, mano. Por que fazer isso? Deu, né, cara? Vocês vão jogar ou não? Olha lá o mini, está jodiando do Boca Sombra. Ei, menino. Pai, pai. Vamos jogar ou não? Ganhei. Eu ganhei. Para, para. Zero é ímpar. Para, ele ganhou. Ah, tá. Vai, vamos jogar. Vocês vão jogar ou não? Vocês vão jogar ou não? Sim! Então vamos. Bom, equipe de Boca Sombra vai sair a bola ali. Então, família, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Futebolzinho aí, valendo 100 reais. Só que na real é assim. Calma, não apitei o jogo ainda. Eu não apitei ainda. Eu não apitei ainda. Eu sou juiz, pai. Eu tenho direito a cartão vermelho e cartão amarelo. Presta atenção. Solta a bola. Sai o índio. Chega Mini Hater na contenção. Opa, recupera a bola o time do Mini Hater. Olha a merda que vai dar. Meu Deus, estão ali, arrebentando. Ai, ai, ai. Parou, parou. Apitou, é falta. Mini Hater, você está fazendo errado. Claro, mano. Falta. Pode parar. Machucou? Já vou furar na canela, mano. Olha lá, cobra falta lá, ô Zanzo Animal. Barreira lá, vai. Vamos lá, continua o futebolzinho. Não é o que tem, cara. Já saiu, deixa arder. Gol. Pegou na mão. Não pode. Não pode. Não é, não tem goleiro. Pênalti. Pênalti. Ei, pênalti. Ei, não, pênalti é de lá, ó. Sai daí, Mini. É livre, pênalti é livre. Ah, livre nada. Pega a mão, cara. Abre. Abre pra ele bater, caralho. Tá bom. É livre, não pode botar a mão. Ó, se vocês botar, ô, olha aqui. Se vocês atrapalhar a batida dele, vocês erraram. Beleza? Pode bater. Não pode atrapalhar. Aí, bateu, bateu. Ô, bola deles, bola deles. Bola não. Bola deles, animal. Vai. Não sabe jogar? Vai dar uma merda isso aí, cara. Daqui a pouco eu deixo. Olha a canelada lá. Olha, o Mini aí tá indo. Chuta, Mini. Nossa Senhora. Sai carrinho, pô. Olha que genio que tá acontecendo aí. Olha a bola, olha a bola. Eu não consigo nem narrar essa desgraça. Eu não consigo nem narrar isso aí, cara. Bande louco ali, ó. Fora. Vamos lá. Olha o Indy vai cobrar o lateral. Cobrou. Mini Hater na contenção. Tira o zagueirão. Olha o Mini Hater. Sai que a bola pra lá, caralho. Aí, é bom que isso aí, né? Vai escuder, mano. Falta. Falta. Falta no Fábio. Olha lá, cobra direto. Tudo falta direto. Pô, bate pro gol direto. O que que deu? Eu fui fazer o gol, o Fábio tirou a bola de mim. Ei, ei, Fábio. Aqui, onde foi a falta. Chuta direto pro gol. Ó, 0x0 essa porra aí, né, cara? Pô, mano, quase que tu é... Vamos, mete chute no gol, caralho. Sai daí. Ninguém pode fazer chute direto. Fábio, dá de uma levantadinha. Olha aí. São tudo perneta. Vai, segue o jogo. Dá bola pra eles. Vai, segue o jogo. Segue o jogo, Índio. Vai, continua. Eu não vi. Eu não vi burrão. Ó, cuidado das canelas aí, essas porra. Eu não consegui nem rir com essa merda que eu tô vendo aqui na minha frente. Vamos, seus animais. Meu. Fora. Não, vai, continua. Sai de mesa, sai de índio. Sai de índio. Olha isso. Tão mole nas pernas já. Ó a canela. Vai, vai, vai. Vai pro gol, vai pro gol. Segura. Falta do índio. Ele segurou, mano. Falta do índio. Vai lá, direto pro gol. Cobra lá. Aqui, foi falta tua nele, caralho. Não tá vendo? Ô, Mini, pode te ensinar uma parada que vai te ajudar? Posso te ensinar? Posso te ensinar? Só uma prévia, ó. Não precisa chutar. Só pega e faz aqui, ó. Corta o pé aqui, ó. Tá ligado? Eu sei, cara. É, mas vocês fizeram cagada já. Tá daí? Vai lá. Não chuta, não chuta. Não vai da boa. Enfio pra embaixo da bola. Aí, ó. Nossa senhora. Vai pro gol, Fábio. Volta, 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 Fábio. Olha o Boca de Traíra. Saiu na disparada. Olha o Bocainha. Meu, vai o gol, vai o gol, vai o gol. Olha o gol. Pra fora. E a bola é da equipe do Boca de Traíra. Vai ter? É gol? Não. Foi fora. É, mas não é. Não tem goleiro nesse jogo. Saiu o Boca de Traíra. Deu um balãozinho por cima. Pra fora. E o jogo tá aí espetacular. Ó, parece que vai ter jogada nova aí. Saiu na disparada. Olha a bola pra cima, canelada. E os dois mil reis estão na briga. Boca de Traíra na contenção. Bateu. Pra fora. Meu Senhor amado. Foi o pênalti. É, deu na mão o pênalti. De lá, de lá, de lá, de lá. Aonde caiu? Vamos fazer gol, vamos fazer gol. Vai cobrar duas. Vai. Olha a bola na... Olha essas porra. Vai Boquinha, vai Boquinha. Vai Boquinha. Vamos, tira essa bola aí, caralho. 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 Tira essa bola. Ixi, Maria. Tira! 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 Não vai sair o gol nessa merda, não? Calma aí, calma aí, calma aí. Espera aí, ó. Jogador falido lá. Para, para, para. Vai lá, entra no jogo. Tira porra. Calma, calma aí. O que que deu? Ruindo me dá canelada esse lado. Pênalti, pênalti. Pênalti, não põe nada. Pênalti, pênalti, pode cobrar. Pênalti, consulta nas câmeras aí, ó. Nossa, dói mano. Vai lá, vai lá, cobrar. Pênalti. É também? Vocês estão indo nas canelas? Não, não é, não tem goleiro aí. Não, pênalti é sete passos. Daí, daí. Daí. Para cá, viado. Tá louco. Olha aí. Fazer essa porra aí mano, senão eu vou bater para vocês daqui a pouco. Agora não deu nada. Nossa, é um fresco mesmo. Quebra, quebra. Meu Deus do céu. Quebraram lá o mini-rede. Olha lá, tu não falou que quebra, pô. Vamos, vamos, vamos para cima rapaziada. Vamos para cima, caralho. Boa hein, Joe. Sai nessa parada aí. Mão, 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 mão. Mão do boca. Ei, sai fora, ô. Mão tua, cara. Ô. Daí, Winnie. Cobra lá. Bata daqui, ó. Daqui, ó. Ô, boquinha. Ô. Mini. Daqui, Mini. Tá, vai daí mesmo. Vai. Que, cara? Você foi mão, velho. Mão sua, rapaz. Ô, vamos fazer esse gol aí, Mini. Deixa eu te ensinar a bater, viado. Ó. Ó, bate. Não, tem que ensinar ela. Sai fora. Sai fora. Vem ver se os caras jogaram. Aí, ó. Pra fora. Vai ser um animal mesmo. Zero a zero, mano. Metade do... Vamos, rapaziada. Ó, é o gol. Vamos pra cima, cara. Vamos bater de longe. Coloca a mão lá fora. Não, é... Saiu pra fora. Tem que cobrar o escanteio. Boa, 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 Mini. Gol. Brasil. É gol do Mini. Nossa, cara. Tô desanimado. Vamos. 1 a 0. Tô desanimado. Tô desanimado. Vamos pra cima, porra. Chuta pra fora, Mini. Ô, piado. Não chuta, mano. O que é que deu? Falta... O Fábio. Ele acha que ele é do meu time. Ô, Fábio. Tá loucão. Vai, tá bom, Angel? Ô, Fábio. Tá loucão, cara? Tá chegando o teu próprio time. Caralho, mano. Ai, que pena. Pênalti, pênalti. 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 Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ô, Mike, limpa aqui. Limpa, Mike. Ô, Mike, limpa o olho do cara. Não tô vendo. Não tô vendo. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Ó, vem água aqui. Vai, limpa. Se abaixa, lava o osso animal. Olha. Não passa água suja. Vamos lá, vamos lá. Tem a camiseta lá. Dá tua camiseta aí. Tia, tá água limpa, vai. Vamos pisa, né, burro. Ô, não põe, bota pra ele. Deu chutar minhas pernas, seu morcego. Ô, vai pra lá. Ei, vai pra lá, cara. Ei, deu. Vai pra lá. Ei, ei. O cara tá com barro no olho. Deu, menino. Ô, deu, ô. Ó, como é que o cara puxa eu com a mão? Para, para, para. Ai, no olho. Ô, o cara se tomei a perna e no olho. Relaxa. Relaxa. Melhor. Ô, como é que tu me puxa pela mão? Ei, relaxa. Tamo concentrando. Ô, dá uma pausa aí. Primeiro tempo se foi. Segundo tempo se desci. Beleza? Como é que tá o olho? Ai, quer dar uma de... Ei, vai pra lá, vai. Ô, não toque, mano. Ô, menino. Tá porra pegando. Ô, o cara puxa meu braço, mano. Tá, suave. Vamos pra lá. É, mano. Cadê a sua cabeça que tinha abacaxi? Tá, de boa. Vai pra lá. Mamãozinho. Vai pra lá, ô. Laranjão. Vocês tão ganhando, cara. Vai pra lá. Minha encravada, cabelinho de sujo. Calma, vou dar mais uma na perna. Vai dar de o que, mano? Vai dar de o que, mano? Ei, para, para, para. Para, porra. Para. Ô, Fábio. Vem cá, seu piado de merda. Esse piado de coi pra caralho. Ele coi pra caralho. Ah, mano. Fazer estragar a brincadeira, velho. Relaxa, mano. Ei, mas tem que relaxar, mano. Tá vendo que é uma bagunça esse jogo? Foi pênalti ali, foi pênalti. Ô, vai. Não fica provocando também, né? Tá, vai acabar o jogo, então. Não, mas tem segundo tempo ainda. Ou vocês não querem revanche? Foi pênalti pra nós? Querem pênalti? Hoje foi pênalti jogando o olho dele. Mas que caramba, ô, menino. Não vem, não. Ei, tá bom, ó. Relaxa. Não vai dar briga entre a equipe. Chega aí, Índio. Vou conversar com você. Não, foi pênalti. Tá, vamos cobrar. Chega aí. Relaxa. Por que você tá com esse barro aí, né? Joga isso aí, cara. Eu vou dar um barro aí. Tá ficando louco. Vamos cobrar ali. Ei. Ô, Mike. Ei, ei. Vai falar. Ô, sai daí, Tiazinho. Lá pra fora do campo. Não vi, mano. Não vi. Mano, tu não viu? Então vai falta a nossa, mano. Ele chegou e fez assim, ó. Entendi. Mas vamos entender uma parada, rapaziada. A gente aqui, ó. Para, Fábio. A gente aqui, ó. Aqui não tem o que fazer mesmo, mano. É canela com canela. Não, não. O cara jogou na nossa área ainda, mano. Então tá. Mas, ó. Você deu canelada. Defendeu o rolê. Você deu canelada no Eduardo. Você deu. Falei que foi ele daí primeiro. Tá. Posso escutar um por um? Ó. Deu aí. Aí deu. Vamos escutar um por um. O que você que tem a falar desse jogo? Ah, eu tava jogando. Quem tá errado é eles. Explica direito. Explica direito. Ó, nós tava jogando. Aí veio aqui. Jogou no olho dele. Caiu os dois lá. Aí esse aqui é o mais fraquinho. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quero falar um negócio que nós tá ganhando. Mano, pode cobrar. Posso continuar o jogo? Pode cobrar a foto que a foto é desse. Nós tá com o outro lá, né? Um pouquinho, ó. Um pouquinho, ó. Quer continuar o jogo? Pode continuar, né? Pode continuar. Não. Mano, raizão, né? Posso falar um negócio? Sem jogar barro no olho do outro. Peraí, deixa eu me ver aqui. Tá bom? Sem jogar barro no olho. Eu vi que o mini rei tava jogando lá. Tá bom? Tá bom? Vai pra lá, cara. Vai encerrar o jogo. Tem que cobrar, mano. Vai encerrar o jogo, mano. Ó. Vai encerrar o jogo. Se tiver isso aí, vai encerrar. Deixa eu cobrar então. Entendeu? Tá avisado, rapaziada. Se você não colaborar, acabou. Vai, Angel. Vai apitar. O que ele tá fazendo? Eles vão empatar agora. Ninguém bota a mão na bola. Deixa os caras fazerem o gol. Ó. Regra é pra todos. Vai, Boquinha. Cobre aí. Só que assim, ó. Eu podia botar o lanche. Sem granceria. Olha aqui, ó. Eu podia botar o lanche porque você atravessou. Ninguém atravessou. Você atravessou. Vai, eu vou deixar. Vai. Seu desgraçado. Pra que fazer isso, cara? Eu não vou tomar banho hoje. Ó, sem canela. Sem canela. Cuidado aí. Sem canela, rapaziada. Ai, meu olho. Ai, meu olho. Sem canela, vamos. Sem canela. Dá espaço pra aí, ó. Saiu, saiu, saiu. Saiu. Bora deles. Vai, vai. Cobrou, cobrou, cobrou. Boa. Isso aí, Boca. Vamos lá, rapaziada. Tem cinco minutos ainda de jogo. Vamos. Lança pra frente. Lança pra frente. Boa, Boca. Vai, Fábio. Tá mostrando. Cuidado aí, ó. Relaxa, rapaz. Vamos. Olha. Pé alto ali, cara. Ó, relaxa. Sem empurração. Sem empurração. Sem canela. Olha a canela. Fora. Não. Aqui não tem... Boa, Mini. Vamos bater. Vamos bater, Mini. Vamos bater. Vamos bater. Vamos fazer, rapaziada. O Fábio tá jogando. Vamos. Tá de boa. Eu não tô entendendo o que o Fábio tá fazendo. O Fábio tá no time dele, cara. Ô, Fábio. Você tá indo na bola, tá da hora. Às vezes o Mini Rei tá com a bola e você tá indo na bola. Saiu. 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 Caramba. Vamos respeitar, rapaziada. O árbitro, caramba. Olha o jeito. Tá jogando melhor. Boa olímpico. Vamos. Não, relaxa. Vai, vai. Continua. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer, Índio. Vamos bater. Boa, Índio. Vamos. É de vocês? Nossa. Nossa. Tá bom. Ei, ei. Relaxa. Mas que caramba, cara. Nossa, mano. Vocês não sabem jogar, rapaziada. Não sabem perder. Que caralho. Não sabem perder. Nós tá ganhando. É, vocês tão perdendo, vocês porra. Vai lá. Começa aí. Cobra aí. Relaxa, rapaziada. A bola é nossa. Ei, ei. Só calma. Cobra, pai. Cobra. Cobra aí, vai. Boa. Vai, tá. A bola tá no jogo. A bola tá no jogo. Tá, vamos cobrar, rapaziada. Vamos. Ó o gol, ó o gol, o gol. Caralho. Ô, ô. Mini hater. Vou cobrar a falta aí, ó. Tô vendo? Mini hater. Vai dar falta aí, cara. Tô falando sério. Tão indo na grosseria, pai. Vamos fazer, vamos fazer. Boa, moleque. Na trave. Ô, cuspiu nele. Ó, saiu, saiu. Aí saiu. Aí é cheio de pedra aí, ó. Saiu. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá que vai dar boa. Vai. Ó o mini rei saindo disparada. Olha o gol, olha o gol. Puta merda, cara. Vamos, rapaziada. Sai rápido essa bola aí, fazer o gol. Quem fizer, ganha. Vamos fazer, vamos fazer, Índio. Chuta, 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 Índio. Não aguenta nem com as pernas mais. Não aguenta nem com as pernas mais. Vamos fazer, menino. Vamos fazer, menino. Vamos fazer a pesada. Ó, disparado. Meu, bom. Nossa, mano. Ai, ai, ai. A trave agora. A água foi muito boa na trave. Mas tem um árvore também. Ó, tem dois minutos de jogo aí, rapaziada. Dois minutos de jogo, Boca. Ei, mano, mano, mano. Parou, parou. Parou. Minha vez. Pode cobrar. Mão. Lá. Mais aqui, ó. Mais aqui, ó. Olha, ó. Deixa, deixa. Vamos começar a quebrar. Ei, relaxa, menino. Relaxa. Tem dois minutos, mano. Se eles fizerem agora, eles vão empatar. E aí, fudeu pra vocês, hein. Ó, ninguém se atravessa aí. Vamos fazer, Índio. Vamos fazer, Índio. Boa, gol, gol, gol. Não foi. É que eu vi que a bola passou por aqui, ó. Por esse buraco aqui, ó. A bola passou aqui, ó, mano. Pachou. Foi gol, foi gol, foi gol. Foi gol, viu? Foi gol. Foi gol, viu? Foi gol. Foi gol? Encerrou, então. Encerrou. Deu a um esse jogo aí? Não. Um a um, cara. Não viu o gol. O Galásco já fez. Vamos terminar agora. Vamos fazer os pênaltis? Vamos terminar. Quase decidir. Então fechou, rapaziada. Mais um minuto aí, deu. Ih, uma bosta. Ei, mas tá uma treta esse jogo aí, cara. Eu acho que deu, né, mano? De Deus ou livre. Vai, ó, vou dar um minuto só, então. Daí acabou. Não é pênalti. Não é pênalti. Não é pênalti, não. Pênalti, pênalti. É, encerrou. Encerrou. O Mini Hater tá muito estressado. Vai dar ruim. Ei, melhor você se acalmar, rapaziada. Pra não parar, agora vai dar merda. Vamos lá, vamos encerrar aqui. Vai lá. Meu Deus do céu, cara. O Piazinho não fez nada pro Mini Hater, cara. Ô, 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 ô Mike. Vou encerrar. Vai ganhar. Não, mano, vocês não sabem brincar, viado. Tá se matando aí de... Não? Perdeu, pai. Perdeu. Como é que o perdeu? Na ele que fizer o gol e eles só fizeram, mano. Claro, perdeu por desobediência, cara. Foi W-O. É, perdeu por W-O. Se você não sabe o que é W-O, é pesquise. Vamos terminar. Vamos terminar. Não, mano, não dá mais. Se continuar, vocês vão brigar aí. Vamos terminar agora. Vamos pro pênalti, então. O que que você tá fazendo aí? O que que você tá fazendo? Ô seu monte de merda. Vou te pegar na porta que você tá roubando aí, mano. Vamos, Indy, vambora. Olha aí, ó a merda aí, ó. Bora, piazada! Aqui, ó. Tá aí a linha aí, ó. Tô saindo fora. E ninguém vai receber porra nenhuma. Ninguém vai receber porra nenhuma. Ninguém vai receber porra nenhuma. Não, mano. Dá o dinheiro, mano. Beleza, irmão. Vocês tão desde cedo já incomodando. Para, velho. Tô machucado, velho. Pode correr. Ai, minhas costas, caralho. Ó. Valeu pra vocês. Ai, eu posso correr, mano. Ei, parou, menino? Vai jogar pedra no teu pai, ó, vagabundo. Vocês tão vagabundo? Ei, ei, parou, parou. Ai, 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 ai! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!